Não sei por que me olhas com suspense no rosto Com a cara da desgraça e os pés sujos no chão Não pense que me enganas, pois eu sei quando tu mente Cuspindo palavras medonhas que atormentam minha mente Espírito canívoro cruel Sangue frio calculista, perdi meu céu Pois tu é a face da maldade O amor que não me cabe nem num papel Pois tu é o ódio despenado Os gritos desesperados agam no ponto de ebulição Você não consegue ver Alguém feliz demais Chata, gananciosa, oportunista Quando erras nunca volta atrás Espírito de pouco indecente Sei que de tudo és capaz Meu amor Se quiseres me ver Estarei chorando por você Na sala de jantar Meu amor Se quiseres me ver Estarei chorando por você Na sala de estar Na sala de jantar Infox 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 Obrigado.